Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional de CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo trazendo hoje para vocês a análise do top 9 do top 20 HLTV, o Dupree, um dos melhores influencers do mundo. Então Rafaão, taca ali pau no edge e bora para o vídeo. Cansado de ficar com as mesmas skins no CSGO? Conheça o Force Drop. Dê uma nova vida para o seu inventário. Abra caixas, entre na guerra por skins no modo de batalha. Treine sua intuição nos scratch cards e pegue as melhores skins do mundo no CSGO. Sistema de patentes que dão muitos bônus e códigos de recarga. Utilize o cupom GIL no Force Drop, o link está na descrição. Bom meu clã, como a gente disse aí no caso, hoje tem o Dupree. Antes só mandar aquele grande salve para o Vitor Augusto Santos Silva, nosso novo assinante lá do PicPay, beleza? Se você também quiser se tornar um assinante lá, ter aulas com o Juzeira, ter lá um grupo foda ali, exclusivo, né? Um Discord, um Telegram ali, só com a galera que realmente está dedicada. O link está no comentário fixado para você se tornar um Juzeirinhas lá através do PicPay, beleza? Então tamo junto, bora para o vídeo agora daquele jeitão meu clã. Poucas ideias, a gente está aqui na Overpass, né? Daquele jeito, tops. Então vamos ver se a gente consegue puxar aqui as linhas, né? O pessoal está sempre mandando, né? O role in place. Então vamos lá. Pistolzinho do Asda, deixa eu só baixar um pouquinho o volume para não ficar altão para a rapaziada. E é isso. Três contatos na região da ligação, ele vai ficar muqueado. Tem dois, né? Pegando mira para ele aqui no caso do Prio, Gleifsons, aqui no caso. E ele vai ficar só como bode expiatório. Abriu, limpou, sucesso total. Na primeira informação que ele tem na B, ele já chega rasgando. Conseguiu punir o C4. Puniu o Plante, aqui já tem uma tranquilidade, né? Ele já sabe mais ou menos como os caras vão jogar. Então é mais uma questão de realmente punir, ó. Vai sair e vai deixar os caras. Por quê? Porque é importante punir esses caras lá de trás. Vamos punir, somou o bolo. Já era. Aqui não tem ideia não. Ó, ele focou em matar o cara do varado, enquanto o parceiro dele dava outro clique. E agora ele já tem uma ideia de que talvez o cara possa estar lá no cima ou atrás do bomba, ó. Então é isso. Agora é o contato. O cara vai ter que jogar uma hora ou outra o JKS, porque ele sabe que ele tem que tirar vantagem. E eles estão só segurando para o cara jogar nas costas, ó. Dê o clique. É isso, meu amigo. Ô mirinha quente, viu bicho? O Dupri é um dos melhores jogadores do mundo e não é à toa, né, velho? O modo que é absurdo. Mas tudo ali tem propósito, né? Primeiro ele rouba o jogador do bomba, depois ele soma com o sapão para limpar essa informação daqui, né? Tanto essa quanto essa. E aí, no caso, em 3x1, em qualquer posição é vantagem. A situação é que eles já tinham pego vantagem por parar o plant e aí fica muito mais fácil. O Molotovzinha lá no parquinho, no caso, né? Essa Molotovzinha é super importante, que ela cai aqui atrás para pedir que os jogadores dominem rápido a região do fundo ou do meio. Essa quebra da porta aí, no caso, feita pelo time dele, é para não só dar mais conforto para ele aqui, porque ele também não precisa se preocupar muito e ficar mirando para a direita. Por quê? Nenhum terra é bobo de abrir e acabar tomando um pezinho ou tomar um varado, alguma coisa do tipo, ser espotado muito cedo. Então, normalmente, quando se usa a ligação, tem que rolar smoke na boca, beleza? Então é isso, ó. Vai dando contatinho no mal, ele vai só estraifando aos poucos. Tem muita novidade. Recebeu uma flash, ele não precisa fazer barulho para abrir nela, porque se ninguém estiver cego e escutar ele na ligação, é uma informação já que foi vendida, mal vendida, no caso. Então, agora, rola a flashzinha em cima da smoke, ele vai limpar o esgoto. Por que isso? Porque é um sinal de alerta, né, cara? Ele está muito tempo dentro da ligação, não tem nada acontecendo. Pode ser que ele tome um estouro, pode ser que ele esteja sanduichado. Então, ele necessita sair. Então, ele faz o quê? Guarda o kit dele, o parceiro do bombe faz e ele rotaciona já limpando uma posição. Uma informação crucial. E lá no fundo, já tem o Gleave pegando o ife com o device do bombe garantindo rua. Então, eles não vão tomar nenhum susto no ar, né? Eles estão bem posicionados. E olha lá o jeito que vai. Como ele sabe que não tem ligação, eles podem voltar correndo, no caso, de uma forma mais acelerada. De novo, a linha dele segurar a smoke dele. Em 40 segundos, ele pode travar o sapão, o cimento, ele pode usar a smoke dele para qualquer lugar. Travou o cimento, decidiu. Então, só com 20 segundos, a galera vai conseguir entrar no B ou vai ter que passar a smoke. Isso é um prejuízo muito grande que a galera já está ligada. Então, belezinha. Ele conseguiu usar bem o kit dele, né? No caso, com a informação sobre lidar com tudo, mesmo sem matar nenhum boneco. Ele é muito efetivo. Flashzinha com os dois botões, para que aí em cima ajude o parceiro da Clearmail, né? No caso, o Gleave. E olha lá. O Molotovzinha queimou. Ele já vai se adequando. Ele percebeu que ia zerar para ele. Então, ele recuou um pouquinho. E vai esperar um pouco da ação. Pode rolar uma flash do próprio time dele, ó. Olha a smokezinha que eu falei. Vai rolar uma flashzinha do próprio time dele, ó. Para ele abrir. Ele percebeu que o cara está na esquerda. A gaiazinha no pé. Beleza. Outra flash para B. Ele viu que tem mais alguém. E aí sim, ó. Fechou. Tem o parceiro dele lá em cima mirando o Gleave para ele voltar. Ele volta com um cover sucesso. E aí o device está garantindo o Gleave, né? No caso. Então, eles estão literalmente só se adaptando. Uma conversa muito forte. Ele vai ajudar o device a voltar. Porque o Gleave acabou sendo explotado e eliminado. E acaba dificultando. Então, ó. Pique para bater rua. Eles vão bater rua. Eles não podem perder essa informação sem tirar uma kill. Eles já perderam o jogador. Então, ele tem que ir para cima. Acaba morrendo. Mas, de novo. Ele faz o certo. Ele faz ali para limpar e tentar tirar o espaço dos caras o mais rápido possível. Vamos ver. Smokezinha aonde? Smokezinha no cimento ou isso aqui é no sapão? Não. Smokezinha avançada, ó. Top. Para os caras baterem lá no sapão. Os Ipex e o Gleave lá. Muito foda. Muito foda. Vou já pegar esse clipezinho aqui, ó. Anotar. E-Round 430. Smoke. Na batida. Aí, ó. Essa aqui vai entrar no ProTrix de amanhã. Certeza. A rapaziada está ligada como funciona. Então, deu. Belezinha lá no caso. Fez ali o controle de espaço. Strafe, strafe. Suave. Flashzinha na rua. Para abrir, ó. Por baixo. Já de arma na mão. Pronto para matar. Não é pulando. Não é pegar infe. É para matar. Porque ele precisa tirar espaço. Como ele tem uma Molotov aqui. Ele vai ter que chegar sumando com ela em algum lugar. Apesar que o device vai pedir ela. No caso, ó. Então, se o device não pedir, ele não faz. Chegou. Ele está utilizando a flash do próprio parceiro. Molotov ou semente. Aqui vai ser difícil tirar esse 2x1. Porque é uma situação bem delicada, velho. Aqui ele conseguiu levar o primeiro. E ia ser difícil ele levar o segundo. Por quê? Porque ele precisaria entender onde estava. Na hora que o cara dá o clique, ele já tem uma noção. Só que essa recuperação de mira é muito difícil, né? O Atom de ele entender o que ele já estava comendo. E aí ele faz essa progressão. Mas é uma ideia muito forte ainda também. E talvez se ele tivesse utilizado a Molotov para proteger o device, né? Se já tivesse chegado sumando, seria um pouquinho mais útil. O device talvez tenha pensado em garantir demais. Olha o equinho, importante. Ele tem 3x900. Por que ele não compra nada tendo isso? Provavelmente porque ele vai dropar a WP no device no próximo round. O device tem só 2x100. O device dropa uma coach. Ganha uma WP. Cada time joga na sua função. Ele ainda vai ter direito a bombas e tudo mais. Já que eles ganham 2x400 no próximo. Isso é um fator de economia que muita gente não se liga, né? Muito bizarro. Mas vamos dar uma olhadinha. O Gleby subiu. Ele está dando um espacinho para os dois. Vamos tomar ele logo de cara para ficar ligeiro. Não tem muita ideia não. O usp é difícil mesmo. Mas é um fator econômico constando bastante, né? Agora, ele dropou a WP para o device. Ele está de coach. Ele tem 3 bombas para jogar. Isso já é muito importante, velho. E detalhe. O device tem a WP como smoke aim. É difícil, né? Você fazer a WP, no caso, sem... Nesse tipo de round. Com colete 2 ainda e ter alguma granada. Então é importante ter essa linha de drops e controle. O time inteiro fez uma economia bem sólida. Ninguém fica comprando o P250. Isso ajuda bastante. Essa é uma flashzinha padrão que ele utiliza para o Gleby jogar. Ela cai bem em cima. Então o Gleby bate com ela. E ele está garantindo a volta do Gleby. Processo total. O Gleby está recuando. Ele vai jogar do bomb. E no caso, ele só abandonou o Gleby. O Gleby tem smokezinha. Tem HE. Tem flash. Tem tudo. Então o Gleby vai dominar o fundo. Joga essa situação. E eles estão rodando 4A. Isso é basicamente o que a gente chama de Givar, né? A gente deixa o bomb para os caras. E vai lidar com a situação. É uma leitura, né? Uma proximidade de leitura. Boa ideia de parar. Eu não vou dominar, mas ele tentou. E aí de novo. Vai guardar dois pentes para rotacionar. Aqui, ó. Ele fica mais ou menos 20 segundos lá embaixo. Incomoda. Ajuda o time a pressionar. E depois ele volta. Porque ele sabe que o Gleby, no caso, em algum momento vai precisar usar smoke dele para travar alguma região. E vai ser importante ele ter essa linha. Então o Gleby está pegando informação. Estrifando, no caso, embaixo. Pulando para pegar uma info rua. E aqui ele tem duas smokes ainda no bombe para travar, né? É tudo uma questão de... São três smokes, né? Chegou o Magisk também, né? Não, chegou o Levi's. Perdão. Ó, a smokezinha do canteiro. Essa smokezinha do canteiro é muito forte. Ele solta com o botão direito, ó. Em 30 segundos, se quiser entrar, vai ter que passar por tudo isso. E ó, a garra está belada. Vai cair na rua. Essas decisões aqui é muito difícil dele tomar, velho. Do fundo ele não toma, porque o Gleby está bem avançado. E é que ele está só protegendo. Vai arrancar a linha. Vai utilizar a própria smoke para voltar. E aqui, ó, ele marotou já. Duas kills que ele arrancou aqui no 4x2. Perfeição. Já está suave. Lembrando que o Levi's tirou um cara do fundo mais cedo. Então, facilitação. Então você percebe o uso de bomba. Boa rotação. A intenção dele, no caso, de utilizar. Ele reagiu com o tempo, né? 40, 35 segundos. Soltou a smokezinha. Se os caras quiserem entrar, vão ter que entrar em cima dela. E a leitura foi bem colhida. Uma outra vizinha de novo no parquinho. Não tem muita ideia. É só mirar mais ou menos na linha de baixo ali. E soltar na hora da segunda pilastra. De novo. Mostraram presença no meio. Já vão rotacionar a fundo sem correr muito risco. O Levi's vai dar um tiro. E já sobe no pre depois, né? Teoricamente seria isso a ideia. A leitura deles não foi muito boa, né? No caso, apostaram aqui a fundo acabou não rolando. Então aqui ele só vai rodar base lá no sapão dos caras. Pra tirar x1, ó. Viu o rolê. Não conseguiu acertar. Então só vai se reposicionar. Pra evitar ser cercado. Já abriu. O cara, no caso, talvez tenha espetado ele. Do de trás. E aí fica um pouco mais fácil pra ele se garantir. Os caras vão tentar atirar a arma ainda. Ele ainda ia voltar. Tá ligeiro no som. Tá ligeiro no som. Isso é muito animal. Detalhe que essa é a mira dele também, tá, clã? Tem muita gente que sempre pergunta aí. Belezinha. Coisa manutável de novo. Tá insistindo numa padrão. Então, aqui como o time dele não quebrou nada, ele teria que quebrar ou esmocar pra sair, né? Então vamos ver como que vai ser o padrão dele. Ele tá jogando full pra liga. Tá ignorando muito o ar. Aqui no caso, tipo, os times de fora, eles demoram muito pra dominar essa região do ar, né? Então quando eles dominam, vem muito anunciado. Como smoke na boca do banheiro. Fechazinha meia. É muito difícil os caras abrirem 100% pra mira. Porque normalmente os AWP jogam pro ar. Então é o meta deles, ó. Vai tirar o x1 na liga. Que é um posicionamento de mira. Esperando pra ver se tem mais alguém. Se não tiver ninguém, é um sinal aí de que no caso o hold dos caras tá muito dividido nos blocos, né? O que isso significa no caso, né, Cluck? Seria no caso um cara solto liga. É muita pressão pelo ar. Que é muito difícil quando tem pressão e esgoto se só um cara liga. E principalmente se cara jogar só no contato. Então ele faz a leitura e ele já tá ligeiro. O time dele já rotacionou dois pro ar. Depois esse aqui. Então tudo isso impacta. É uma informação que faz a diferença. Vai liberando aos pouquinhos. Viu o primeiro elemento, sabe que talvez tenha outro. Mas aí no caso é uma aposta de mira, né? De mira a esquerda, a direita e tudo mais. Mas ele mandou bem. Já tirou duas kills. Ajudou o time a fechar o round ali. Apesar que eu acho complexo não. O Astralis venceu mesmo. Então é isso. Vamos ver de novo. Molotovzinho lá na frente. É a mesma de sempre. Passou. Molotovzinho no parquinho. Vai ter smoke agora. Vamos ver se ele solta smoke mais rápido. Quebraram a porta de novo. E vão ficar pulando. Dando varado. Ó. Tudo isso pra chamar atenção pra ele. Tá vendo? Os caras pulam. Ficou varando. Ele vai lá e abre. No time. Isso é bom pra pegar o cara desprevenido. Desatento. Mas o cara viu onde tá. Aqui não tem muito o que ele fazer, velho. Deixa o cara passar e vai abrir depois. Deixa o cara um pouco ansioso, né? Esse cara vai abrir. Não vai. Não sei o que. Gasta bomba aleatória. Então tudo isso é importante. Ele teve muita calma e deixou os caras jogarem. De novo, rotaciona por dentro do esgoto. E já vai ele lá pro campsite da aula. Aqui é um setupzinho bem safe. O Magistro tá no primeiro contato. Ele ajuda, ó. Então no contato, o Magistro tá na rua. Ele vai junto. Não precisa recuar. Vai pra cima, no caso. Não precisa recuar, no caso, no momento que tá rolando contato. Se tem um cara lá atrás de Eagle, não vale a pena sair pro contato mesmo, não. Porque senão... Prejuízo total. O parceiro deu o cover pra ele. Ele só focou na rua mesmo. Por isso que ele foi buscar o contatinho. Strafe, strafe. Pra não correr o risco de abrir rasgando na mira do cara e o cara acertar um que é outro nele. Vai começar de baixo agora. Tá? Corresponda a B. Ele começa na padrãozinha. Molando o sapão. Beleza. Vai rolar uma flashzinha no parceiro. Nem rolou. Foi só na molo mesmo. Tinha uma smoke feita na base. Então isso facilita um pouquinho também. Aqui é uma padrão de manter o sapão smokado? Será? Teve um começo muito forte pro sapão. Vamos ver. Porque existe uma padrãozinha que os caras utilizam 4, 5 smokes só no sapão. É muito foda isso. Ou do 4 smokes deixa o cara só no ar com smoke e tudo mais. É bem da hora. Porque meio que você garante quase 1 minuto e 20, né? De smokes. Então, de novo. Segura o recurso dele. Ele não vai usando recurso sem necessidade. Olha a minha câmera morrer. Sem carrafão. Olha. A garrezinha. Uli. Acabou ramelando. Eu ia falar. A garrezinha pulando no caso. Se ele só solta ela, acho que ia ser melhor, né? No caso. Mas tá tudo bem. Tá fazendo mal. Beleza. Pegou mais um. Como ele tinha o tempo da flash, ele utilizou ela pra ir até o final. E aí foi útil. Viu a flashzinha vindo. Foi bom anunciado. Aí é só calibrar a mina e punir os meninão aí do complexo. Bem demais do Pri. Muito sólido, né? Essa batida dele. E como ele faz? Ó, flashzinha pro device. Device vai dar um tiro e ele flecha pra ele voltar, ó. Com ou sem kill ele flecharia, no caso. Essa é a ideia. E de novo, ó. O device dá uma kill meio ali no fundo já, no caso. Pra garantir a posição. E o do Pri meio que protegendo ele, ó. Então, no primeiro lugar, ele pode tomar timing, ó. Vai tomar timing do cara do banheiro. É bem difícil. Aí o parceiro tem que ganhar, no caso, nessa situação. Nossa, o device tá meio milhinha quente, viu, bicho? Meu amigo. Bom, no Pri utilizou a WP pra fazer uma pesca na liga. Já cravou a fresta lá. Viu que não tem ninguém. Ele já imagina que pode ter alguém na direita. Então, aqui vai ser uma situação foda. Ó, a galera dominando o esgoto. Ó, ele esperando o cara da liga reagir. Isso tudo por causa de um pique, gás. Isso aí é um controle de situação muito foda, velho. E um detalhe muito importante também. Eu sempre falo, né? Não existe jogador que está a liga na situação de 2-1-2 no overpass, cara. Normalmente, o Coringa, ele joga de acordo com o mapa. Só que ele utiliza muito a ligação e eles give-am lá, né? Isso em nível profissional é o mais comum. No caso, você correr alguns riscos, usar mais o fundo e tal. E, normalmente, a situação que fica no MM, só para explicar o que eu estou falando, é a galera fala assim. Não, Tofundo, Toa, Toliga. Se vocês perceberem, é. Tem um cara só no A e, normalmente, tem uma dupla com ele que é o device e os dois jogam juntos. Não existe essa de Tofundo, Toliga, no caso, ou Toa. É, basicamente, Toa. Então, você é um dos jogadores da dupla do A e aí você faz os seus setups. Normalmente, quando usa a liga, é o Coringa ou é o cara fazendo isso aqui solo e outro cara no banheiro dando cover para ele poder voltar por cima. Então, o MM, no caso, tenta sempre usar o Coringa atrás dos jogadores. Ó, viu que tem um jogador ali. Ele já imagina o que que possa ser. E vai dar o piquezinho lá, ó. Vai ver o jogador, colocou a mira, o Rush já escutou o escopo da AWP. O Rush não vai ser bobo de buscar esse contato dessa forma, né? Então, vai ser só aqui, grudou na passagem do fundo. O jogador abriu, vai morrer. Easy kill para ele também. Para quem não lembra, também, o do Pris já foi meia W do Astralis, né? Principalmente durante o período de afastamento do device. Quando o Dennis estava jogando. O do Pris sempre gostou de fazer essa função de AWP. Ele já disse isso algumas vezes. Também não é muito bom. A garrezinha atrás da Molotov. A garrezinha é padrão. A galera do MM, do AGC aí, já manja. Então, é sucesso. A galera está sonando, tem Smoke Flash. Vai grudar na Smoke para garantir, para ver se tem alguém avançando ou avançado. E volta para dentro dela para não tomar pique. Afinal, é um 2x2 em que ele já tem a informação razoável dos outros dois jogadores, né? Estão evitando só aqueles. Eles realmente têm uma situação de vantagem. Então, aqui de novo, ó. Jeitão. Provavelmente ele escutou o escopo do GKS. O GKS não abriu, não. Está suave. Então, ele deve ter uma ideia. Rolou, escutou o escopo. Deu o primeiro contato. Na hora que ele morrer, ele acabou de preparar o clutch, né? Para o Glaive. Aqui, ó. Nesse novo round, ele vai fazer o quê? Vai esmocar o sapão, no caso, né? Ele esmoca o sapão, mirando só na boca da antena. Sua, isso agachou ali. No caso, está a esgasteira, mirando a antena. É isso. E agora vai ter a flechezinha de novo, ó. Para o device. O device deu o pique. Como o device ficou cego, ele já vai otimizar o tempo para dominar o fundo. Ele está basicamente dizendo para os caras. Eu falei, meu, a gente vai dominar o espaço, quer você queira, quer não. Então, bem colocado. Esse trefezinho vai dominar a mira. E já vai avançando o fundo, no caso, tirar o espaço. É uma situação bem difícil de fazer. Exige, no caso, uma noção bem forte. E ele fica na frente da pedra por conta das fleches que vêm, normalmente, atrás dela, né, velho? Para cegar o cara que está atrás dela. Sem dizer que surpreende também o posicionamento de mira. Porque, normalmente, a galera vem mirando atrás dela, mas mais alto. Então, ele fica agachadinho na frente dela, a posição bem roubada. Vai entender qual é a situação. A gaezinha não faz aqui. O rush foi bem punido pela HE. Por ele também. Só que a E trocação, uns 50 e 50, né. Os dois abertos. Vem esquentar mais mira na hora. O rush amassou ele. Vamos ver. Setupzinho, nigga. Ele tem smokezinha de cara. Vai pegar um pezinho. Importante variação. Tenho uma ideia legal do que está acontecendo. Sucesso. Joga as Tompente. Já mostrou sua presença. Vai vazar, né, velho? Deu pista. Não faria sentido ele ficar de frente ali. Ficar brigando por muita coisa. Então, aqui, ó. Situação. Ele se adaptou para o banheiro. No caso. Recebe uma flashzinha do Glaive para bater rua. Resmoca do banheiro dos Terres. Por quê? Porque quando a smoke é do Terres, o Terres tem a confiança de entrar nela com uma flash. Agora, quando ela é do CT, a confiança muda, né, bichão? Ó, flashzinha de novo para limpar a meiuca. Eles estão sempre batendo, né, no caso. Isso é importante, velho. Adminisse. Espera 10 segundos. Crava um pouco a mira. Depois vai lá e pune com a flashzinha. Sempre importante. Belezinha, é bom o Ralf aqui, no caso. Dupree muito participativo no jogo. Isso é importante, né? Vamos dar. Dupree pegou uma Mac 10 aqui, no caso, tá? De Molotov, Smoke, Flash, Flash. Chegou o Molotov na Liga. Você já percebe que é uma posição um pouquinho diferente do que ele recebeu, né, no primeiro Ralf. A galera dominou pouco o Liga em dois, principalmente, né? Então, ele está vindo, ó, para o contato, 100%. A mira dele é muito firme também, isso é super importante. E agora, ó, o contato, velocidade. Dominou, vai conseguir punir com a flashzinha. Passou, dominou espaço. Mais uma flash para dominar a rua e vão voltar lá para o sapão, velho. Afinal, eles mostraram muita presença no ar. Se eles forem em Liga, eles meio que se caguetam, né? Eles falam para os caras, falam, estamos aqui mesmo. Estamos aqui mesmo. Então, ó lá. Vai começar a tropa. Já viram que tem smokezinha dos caras. Eles vão simplesmente adaptar. Cortado o Blame. Então, ó, patinetada que é difícil, bicho. E agora o Dupree, no caso, com o C4, ele não podia ter corrido tanto risco, né? Mas tudo bem. Vai colocar o C4 no chão. Exposto para o céu. Na hora que ele vê smoke acabando, ele tenta se proteger. E de novo, ó, vai se adaptar, velho. Ele tem smokezinha, ele vai jogar em cima dela. E vai tentar fazer esse round aqui de uma forma exemplar. O posicionamento deles é favorável, né, no cara? Vai tentar punir. É só acertar as balas mesmo. É difícil. Ele é difícil porque ele ficou muito miado também. Mas o posicionamento era favorável. Bom round do complexo, inclusive. Vamos ver. Rolou ali um dropzinho de AK. Ele dropou uma AK, recebeu uma Eagle. Ah, tem dois parceiros armados, né? É um forçadinho muito comum, assim, hoje em dia. Quem tem dinheiro, dropa duas AKs. Um força uma Galil, eu compro uma K-colete, só. É sempre essa linha. Vai com o Tati, strafe, 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 beleza. Strafezinho no posicionamento. No caso, isso é um pré-in, né? Que a galera aqui no Brasil chama de pre-fire. É você se preparar pro contato. Rola uma Fletch Z, no caso, pra eles acelerarem. Ele já vai espamando antes de qualquer B.O. Chegou a AK, beleza. Eles tentaram tirar uma vantagem rápido, né? É um pouco arriscado isso. Esse é um tipo de situação que, em forçado, às vezes funciona, mas é um risco que tem que correr, né? No caso. Não é um risco muito baixo, não. É meio que dá a UI. Pô, fazia aquilo. É a UI, é isso. Ou você perde tudo, ou você ganha tudo. Então, eles acabaram perdendo a maior parte. É com o Glock, de novo, né? Cara, não tem dinheiro, não compra nada. Sai fora. Facilita a situação e é isso. O Blame Fletch acabou pegando ele do out de posição, né? Off angles. E vamos que vamos. Novo armado. De novo, armadinho com poucas bombas. Fiz mó QHL. Esperou um pouquinho pra comprar HE pra ver o que o time ia precisar. E lá vai ele. Mas, esse que passou, ele tá na esquerda só esperando. A gente viu o Complex fazendo bastante isso também. Ele vai colocando a mira junto com o parceiro. Isso é super diferencial. E agora, vamos. Se atrapalha, o HEzinho. Essa garrinha machuca, viu, velho? Essa garrinha machuca. O config foi ligeiro e saiu rápido. Mas, a garrinha ia machucar bastante. E aqui, como ele ainda tem smoke dele, ele pode re-smocar a ligação. Ele pode fazer uma série de coisas aqui que são bem chatinhas. Vai tomar o farm gerado timings. Mas, ripou, ripou, ripou. É aqui, um do mal, beleza? Vai passando pouco a pouco aqui. Mais uma flexzinha pra ficar ligeiro. E, é difícil também, é roundão. Tudo complexo. Bati de poucas, velho. Vai pra cima. Troca tiro aí. Troca tiro com nós, velho. Não tem mais pouca energia. Um monstro. Na WP e no plano. Nossa, temos um plano, hein? Veremos em breve a luz dessa... Dessa nova empreitada, hein? Abriu. Trocando aqui, rápido. Assimilou, viu? O parceiro já vai voltar ajudando. Aqui, ele tem que chegar assumando. Poucas ideias. Agiu, ele foi com 7 de vida. Mas, situação de 3 V3 com 1 minuto e meio, velho. Então, poucas ideias. O cara não sabe que ele tá com 3 de vida. Então, tudo isso faz muita diferença. Ele abre pra trocar tiro de novo. Ele imagina onde o ator pode estar. E aqui, é uma situação onde ele precisa só de um... Um pixelzinho, ó. Ele sabe que o cara é AWP, né? Ele ouviu o cara dar um tiro. E, de novo, ó. 5 batas pro punir. Revolta 30. E o cara tá tentando se travar de toda forma. Literalmente, eles estão esperando o erro dele, ó. O ator não tem muito o que fazer. Ele sabe que ele tá meio azeitado. Então, eles vão, literalmente, ó. Parar. Punir. Matou o cara. Agora, eles voltam tudo. E vão executar, velho. Isso aqui é uma situação de experiência muito foda, velho. Isso aí poucos times tem no mundo, velho. Vou gostar de ser um dos mais experientes, sem dúvida nenhuma, teria também. Errou a Molotov, hein, bichão. É isso, ó. Vai ter que chegar colocando a marmita no chão. Flashzinha pra limpar a esquerda. É isso. Aqui não tem muita ideia, não. Aqui ele já tem informação de onde tá o outro cara. É só limpar mesmo. Pouca vida, muita vida. Não ia fazer diferença. Ele tinha o primeiro tiro no borso. O parceiro pronto fazer a Molotov. Ele simplesmente passa do parceiro. Vai pra direita. Isso aqui é um padrão de estouro sapão, né? Onde dois passam pra direita direto. E ele deve abrir junto do Magisk. Cada um pro lado da Smoke, né? No caso. Olha lá. Matou do outro lado. O Magisk teoricamente seria o responsável por essa posição dele, né? Então, temos aí a linha, né? Cada um mira o lado do outro. Vai vir um novo armado, né? No caso, só ele não tem bomba. Todo mundo tem o direito ao full-by, praticamente. Mas bem, ele tá com o posicionamento de mira bem adequado. Tá excelente, viu? Boa recuperação de mira. E aqui, velho. É só, literalmente, ele se acalmar, velho. Ele tem que jogar aqui, no caso, sempre com muita cautela. Vamos buscando outro, contato, sucesso total. Aqui não tem muita ideia, né? Literalmente, só entrar. Chamar a responsa. Os parceiros estão chamando a responsa. Ele tá indo pra cima, no caso. Nem viu mais boneco. Dois rounds pra vencer. Eles têm 2.700 de grana. Foi importante, no caso, eles terem esse controle econômico, né? Nessa situação. Evitar perder arma. Ele guardar bastante. Até pra ter recurso, também tem uma armada no bolso, caso eles percam, né? Porque qualquer situação aqui... Favorece eles. Tá vendo, no caso? Vamos fazer as HEzinhas. Eu previ as HEz antes deles fazerem. Primeiro por quê? Primeiro que é. São 3 jogadores vindo pro sapão. Todos com HE, né? No caso, o segundo é justamente porque eles têm HE, né? Errou, hein? A única HE errada é a dele, ó. Triste, velho. Ele não viu o vídeo das 3 HE que o Jusão fez, hein? Tristão. Bom, flashzinha passada. Ele vai entrar no outro pixel. E é poucas ideias. Os caras têm que arrancar o round da manga aí. Se quiser ganhar, é bem difícil. Mas eles conseguiam aí, no caso, se pressionar. Aqui o do PRI ainda. Ele tem, no caso, ainda mais a situação do 8-frager, né? Ele faz muito essa função. Já vem lá, smokezinha, beleza. Passou a molotov. Sucesso, strafe, strafe. Poucas ideias. E vai lá, ó. Tem ele. Safe. Lab, 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 lab. Lab, lab, fake. Lab, 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 lab. Blá, 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 blá. Me sentindo todo poderoso agora. Errou! Era mais baixo aí do PRI. Agora ele sabe, né? Não tem escolha. Vai ter que abrir com... Rola uma flechinha também pra dominar o banheiro. Vai até o picho. Gostaria desse domínio, inclusive, viu, velho? Uma flechinha na boca bem top pra eles executarem rápido. E é isso. Até ficar perfeitinho também. Eles devem ter executado isso aqui, velho. Porque é um timezinho bem bom. Ele vai dando contato no fundo. Já perceberam que a informação tá na rua. Ele ganhou o banco. Ele ganhar o banco de mira é importantíssimo pro time dele não tomar de lado, né, velho? Essa é uma situação, né? Ele vai colocar lá dentro do banco e vai garantir a situação. Voltando lá na base TR, já meio que pra cercar os caras, né? Fica só um cara na bomba, evitando ele ser pronto pra atirar alguma arma, alguma coisa do tipo de novo. Como eles têm só mais um round pra vencer, vale a pena manter a economia deles. Mesmo que os adversários ganhem, velho. Porque eles vão ter armário atrás de armário pra conseguir fechar o jogo. Isso aqui é maturidade, velho. Isso é maturidade. Ó, a smokezinha no quebrado. A flecha atrás da smoke também, né? No caso, dentro dela, pra evitar ser punido, no caso, por um hold. O molotovzinha vai pra trás. Difícil ele fazer alguma parada e ir pra frente. Aí aqui ele sabe que o cara vai ter que voltar. Vai se perder completamente de HE. E agora é só ele falar pro time dele. Ele fala, mano, o cara tá preso em ligação com pouca vida, velho. Agora, o Blameyff não sai daqui de jeito nenhum, velho. Ele fechou pra flash. Lembra da flashzinha que cai na esquerdinha? Ele simplesmente fechou pra ela. Se o Blameyff quiser sair, ó. Ó, ele pressionando agora. Só que se tornou uma kill fácil, velho. Se tornou aqui o fácil. O parceiro já foi e finalizou. E agora o Blameyff era um menino perdido. Ele já sabia disso. Então a situação aqui é muito mais de finalizar, ó. 5x2 eles param a mira e evitam, no caso, serem surpreendidos. Pra depois eles se juntando, no caso, né? Tá todo o bloco, já tá pronto. Tem 3 ali, no caso, perto do Dupree. Ele tá marcando as costas do time. Pelo menos pela parte da ligação. E agora vem. Pegou a informaçãozinha lá no A. Vamos simplificar. Vamos pro B. Bora. Então executa pau no gato. Aqui ele viu o primeiro jogador. Matou. É sucesso total. Então aqui temos a análise do menino Dupree. Cara, esse maluco, ele é embaçado. Embaçadíssimo. Ele tem uma situação de controle do round muito foda. Ele tem um controle de mapa muito forte. Ele deixa isso muito claro. Eu acho isso absurdo. Porque é muito difícil você ter um jogador que tenha, como posso dizer assim, um controle de mapa tão forte que ele sobressai a necessidade de uma mira foda. E o detalhe, ele tem uma mira foda, né? Então, esse controle de mapa dele com a mira que ele tem ajuda muito. Eu acho que ele é um dos jogadores mais completos hoje no mundo. Tanto falando de disciplina, mira, bom uso de utilitários, recurso dentro do jogo. Não tô falando de recurso de bomba. Mas tem um recurso pra se programar. Ele reage bem a quase todas as situações. Dificilmente ele erra um passo, né? Porque quando erra também o time tá pronto pra corrigir. É uma situação muito foda. E naturalmente que ele tem um time que acompanha todo esse raciocínio, né? São cinco caras muito inteligentes. E ele, sem dúvida nenhuma, é um dos mais, né? Dessa equipe. Compõe muito bem o elenco. E ainda assim, é entre o Frega de Terra. Abre vários pixels ali. A maior parte do tempo ele morre. Porque não tem como. O Frega tem que estar mirando muita coisa. E ele ainda assim faz um excelente trabalho. Espero que vocês tenham gostado, viu, clã? Se gostou, não esquece de somar aquele likezão. Deixa aí nos comentários também, mano. Um bagulho de estilo assim, ó. Faz um vídeo e tal. Que é muito importante essa sugestão. Porque na hora que eu vou buscar pra fazer um vídeo novo. Escrevo lá na minha busca de comentários. Faz um vídeo. Que aí eu vejo lá o seu comentário. E a gente tá sempre trazendo aí novidades, beleza? Tamo junto. Então, rapaziada, muito obrigado pra você que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço. E até mais. Um gigantesco abraço.